Oi, boa noite Terry. O Vladimir falou pra mim que você tem o seu contato, que ele tem o contato seu no Facebook. Então vou mostrar pra você o que eu achei hoje aqui no Brasil. Eu trabalho numa loja de disco aqui no Brasil. Eu encontrei seu disco aqui, Lacrado, da época. Esse aqui, ó. A música que você canta com Ken C, é de Sunshine Band, o vocalista. Tem até em cart, a música. Claro, que aqui no Brasil tocou muito, foi essa aqui, ó. Essa música fez muito sucesso aqui no Brasil, muito. Então fiz esse pequeno vídeo pra me enviar aí pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, espero que você tenha gostado A gente vai curtir muito a sua música aqui Bye, bye